Música Qual o segredo para ter uma vida longa e feliz? As pessoas mais velhas têm os seus próprios costumes e, em geral, eles são a resposta para essa pergunta. Aqui vão alguns conselhos de pessoas que viveram muitos anos de alegrias. O primeiro, não olhe para o calendário. Faça com que cada dia seja uma festa. Compre apenas coisas de qualidade, porque elas nunca saem de moda. Se você sente ódio, controle-se. Não há nada que justifique causar dor às outras pessoas. Acredite sempre no amor e não tenha vergonha de chorar. Vamos seguir essas ideias? Até a próxima!